Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, hoje a gente vai falar de E3 2019 Acredito eu que você está tão hypado quanto eu para E3 E mais especificamente a gente vai falar o que esperar de Monster Hunter Road Iceborne nessa E3, beleza? A Capcom já detalhou quais são os seus planos para essa E3 Então sim galera, coloquem na agenda aí, vai anotando Porque se você é fã de Monster Hunter vai ter muita novidade essa semana Já confere a inscrição no canal, já confere o sininho Porque eu vou tentar trazer tudo em detalhes para vocês por aqui, beleza? Então vamos falar sobre isso Não esquece aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Sem mais delongas, então vamos aí para o assunto principal do vídeo Como vocês devem bem saber, a E3 2019 já meio que começou com a apresentação do Google Stadia Que aconteceu no dia de hoje No sábado já tem a apresentação da Microsoft Depois a gente vai ter a apresentação das outras desenvolvedoras também, né? Como Ubisoft, Bethesda, Square Enix, PC Gaming Show Vamos ter a apresentação da Nintendo E acredito eu que vai rolar também o Stage of Play da Sony A Sony não deve deixar a E3 passar batido assim Apesar dela esse ano não estar presencialmente no evento, tá? É uma semana que eu curto demais Porque tem muitos anúncios de games novos, né? Nessas conferências a gente sabe o que esperar da indústria dos jogos Para o segundo semestre de 2019 e também para os próximos anos, ok? E a Capcom já trouxe também os detalhes do que ela vai estar fazendo lá na feira A Capcom vai estar presencialmente na feira E confirmou que vai ter demo, né? Ela vai estar levando aí uma demo da expansão Iceborne E essa demo basicamente vai ser para todos os tipos de jogadores A gente vai ter uma quest básica que é para matar um Jagras É para aqueles jogadores que nunca encostaram em Monster Hunter e querem experimentar Então vai enfrentar um monstro mais fraco Primeiro, para jogadores intermediários A quest intermediária você vai enfrentar um Bambaro Que é aquele alce gigantesco que a gente viu no primeiro trailer de gameplay Eu achei irado o gameplay dele Isso é bom porque a gente já vai ver um pouco do mapa onde a gente enfrenta o Bambaro Isso é bacana demais Vai ver um pouco mais dos movimentos do monstro Das novas mecânicas das armas Conforme o pessoal for jogando e ocupando isso para o YouTube Com certeza a gente vai ver alguns players que sabem jogar legal Vai dar para ter uma noção de como Iceborne está E para finalizar vai ter uma quest expert, né? Trazendo aí o Tigrex Isso vai ser irado demais também A gente vai poder ver o Tigrex agora atuando Além do que a gente já viu no último trailer Que inclusive eu gravei, se você não viu Tem um vídeo aqui no canal já mostrando e falando tudo sobre o trailer de história Que a Capcom trouxe essa semana, tá? Então com essa demo a gente já vai ter muita informação nova de Iceborne Quando teve a primeira demo de Monster Hunter Road Eu tive a oportunidade de testar na BGS aqui no Brasil Eu fui lá na oportunidade, testei o jogo Essa demo ela deve seguir mais ou menos o padrão Daquele teste de conectividade que rolou antes do lançamento de Monster Hunter Road Você tem ali meio que monstros fixos Escolhe, você tem ali o tempo fixo para matar ele Vai ali, faz a quest, dá para conferir o mapa Então dá para explorar bastante coisa, tá? Nessa demo Então se preparem que vai vazar muita informação E eu vou tentar trazer tudo o que for possível aqui para vocês Então além dessa demo A gente pode esperar mais informações, Leps? Olha, eu acredito que sim, tá galera? A conferência da Microsoft promete esse ano Vai ter anúncio dos novos consoles da Microsoft Uma porrada de jogos novos dos novos estúdios da Microsoft E meu chute é que a Capcom não vai deixar essa conferência passar batido É uma oportunidade de ouro dela colocar um trailer de Iceborne, tá? Então meu chute é que veremos um trailer de Iceborne Durante a conferência da Microsoft esse ano, beleza? E quem sabe aí vamos ver o primeiro gameplay do Galavenos Quem sabe vamos ver novos monstros anunciados E o pessoal que está esperando novos mapas, né? Eu estou meio cético se vai ter novos mapas em Iceborne Mas tem gente que acredita que vai ter novos mapas além da região de gelo É uma oportunidade ótima da Capcom mostrar um novo mapa também Durante a conferência da Microsoft Com um trailer estrategicamente colocado ali, tá? Meu hype está alto e é uma aposta que eu faço, tá galera? Não tenho certeza se vai rolar Mas se eu fosse a Capcom não deixaria de colocar Já que é a conferência da Microsoft Vai estar o mundo todo voltado para ela Devido à nova geração que está chegando E devido aos anúncios que a Microsoft já prometeu Ok? Então esse é meu chute Pode pintar alguma coisa no State of Play da Sony? Acho pouco provável porque a gente nem sabe se vai ter State of Play Eu acho que maior chance mesmo de aparecer na conferência da Microsoft E além disso, os desenvolvedores já prometeram aí Que vai ter uma live com eles também, ok? Durante a E3, programada para o dia 11, no horário 2 EDT Tem que fazer aí a conversão de horário Não sei exatamente ainda qual horário vai bater aqui no Brasil Mas eu vou estar transmitindo essa conferência com os desenvolvedores ao vivo aqui no canal Bem como uma conferência da Microsoft Para a gente tentar ver ao vivo e fazer aquele reaction também, né? Ao vivo, vai ser legal Então, dia 11, galera Podem esperar também mais novidades, tá? Os desenvolvedores vão explorar um pouco mais Devem mostrar um pouco mais do mapa Falar sobre novas funcionalidades Como aquela funcionalidade nova, né? O novo vilarejo, ele funciona à base de energia termal Então a gente vai ter que alimentar a energia do vilarejo Conforme a gente faz quests e tudo mais E é uma ótima oportunidade, por exemplo Para os desenvolvedores estarem explicando mais sobre isso, né? Bem como outras novidades de gameplay, né? Das novidades das armas que a gente pode esperar E, claro, mostrar um pouco mais da ecologia E dos novos monstros que podem pintar nesse trailer de E3 Que eu tô chutando o que vai acontecer, tá bom? Então, essa live com os desenvolvedores também vai ser muito bacana Acredito que vai ser nos mesmos moldes da última live agora Onde eles mostraram o primeiro gameplay oficial de Iceborne Que a gente até trouxe um vídeo aqui Assistindo essa conferência com os desenvolvedores por completo Se você não viu, dá um confere Então, coloca aí na agenda Dia 9 agora, conferência da Microsoft Pode rolar trailer novo Dia 11, encontro aí com os desenvolvedores em uma live No dia 12 vai ter também live na Twitch Mais de gameplay mesmo Com convidados especiais Se possível, eu vou cobrir Se não for possível, eu posso assistir depois Essa live com vocês em um momento posterior, beleza? Então é isso Eu tô bastante animado com essa semana Imagino que vocês também Não esqueçam de conferir as inscrições E o sininho pra não perder a notificação E vir participar junto comigo Conferindo tudo isso ao vivo, beleza? É isso galera, era um vídeo basicamente Pra gente sintonizar aí Vocês se programarem para as novidades de Iceborne Que estão por vir essa semana, beleza? Eu devo cobrir também outras conferências aqui, tá bom? Como a Ubisoft Devo assistir a conferência da Nintendo Mesmo que não dê pra cobrir no horário Eu assisto num segundo momento, né? Faço um react dela Entre outras, né? Como a Square Enix que promete também Bethesda, não sei se esse ano vai ser legal Mas, dentro do possível Cobrir quase tudo que rolar da E3 ao vivo, ok? Então é isso Deixem aí nos comentários Quais são as apostas de vocês Vocês acreditam que pode rolar esse novo trailer Durante a conferência da Microsoft? O que vocês gostariam de ver? Vocês acreditam que vão vir novos mapas? E novos monstros? Quais seriam? Vamos falar sobre isso? Então, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! E é um forte abraço 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 Legenda Adriana Zanotto